Seladora semi-automática, modelo, TIS-400 Seladora semi-automática com 400 milímetros de barramento Ideal para embalagens plásticas em polipropileno, polietileno e aluminizados Dotada de termostato para controlar a temperatura da máquina e possui duas velocidades de trabalho Sendo a primeira com 1.800 batidas e a segunda com 2.400 batidas por hora Visite nosso site www.lemac.com.br Ou ligue para 5137 264252 Teremos o maior prazer em lhes atender